Eu Quero Esquecer Sonhar os nossos sonhos Para de falar, para de mentir Para de correr e se esconder Chega de fingir, chega de fugir Eu Te Quero Amor, Volta Para Mim Então Volta, Volta Amor Volta, Volta Por Favor Então Volta, Volta Amor Volta, Volta Por Favor Eu Quero Esquecer Dos Dias Que Brigamos Só Quero Lembrar De Quando Nos Amamos Correr Pisar Na Areia Beijos A Beira Mar Falar Dos Nossos Planos Sonhar os Nossos Sonhos Para de falar, para de mentir Para de correr e se esconder Chega de fingir, chega de fugir Eu Te Quero Amor Eu Te Quero Amor Volta Para Mim Eu Quero Esquecer Os Dias Que Brigamos Só Quero Lembrar De Quando Nos Amar De Quando Nos Amamos Volta, Volta Volta, Volta Por Favor Então Volta, Volta, Volta Amor Volta, Volta Por Favor Volta Amor No Amor No Amor No Amor No Amor Ok Legenda Adriana Zanotto